Boa tarde a todos, meu nome é Alexandre, sou psicólogo, muitos ainda não sabem que sou psicólogo de recrutamento e seleção. Me motivei a falar sobre o tema, que é, eu vi aqui em todo mundo isso, né? Eu vou falar sobre ansiedade. É um tema extremamente interessante e agora no momento é propício. Uma das coisas que acontecem com todo mundo é isso aqui, ó. A minha visão se encerra num negócio só. Às vezes a gente tem que ser competente. A competência está relacionada exatamente, exatamente com isso. A competência não é ter conhecimento. Conhecimento todo mundo tem. O problema é a performance. Eu preciso mostrar que eu tenho esse conhecimento e que eu consigo usá-lo. Se eu tiver interesse então, aí ninguém me segura. Eu trabalho na AGP Motivação. Eu faço uma técnica de palanque que é como essa que vocês fizeram, né? Eu coloco um banquinho na frente de todo mundo e peço para as pessoas, em primeiro momento, aquelas que se voluntariam. Então, vai lá e mostra o seu potencial. Quase ninguém quer. Por quê? Porque tem esse medo. Só que todas escolheram um objetivo. Todas têm um objetivo. Alcançar aquele sucesso naquela profissão. Se você precisa alcançar, então eu preciso mudar. Mudar dói. Mudar sempre dói. Sempre incomoda, irrita, dá aquela sensação de desconforto. E se eu enfrento esse incômodo e alcanço esse objetivo, automaticamente eu não vou ter medo da próxima dor. Aí, toda vez que eu sentir aquele incômodo, em vez de eu ir para trás e fugir, eu vou atacar. Mas atacar com conhecimento e performance é totalmente diferente. O resultado sempre é positivo. Obrigado. 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 Obrigado.